Deus, vou mais uma sessão e também aproveitar para parabenizar antecipadamente a todas as mamães, como disse o colega Paulo aqui, sem elas nós não estaríamos aqui. Que Deus abençoe e ilumine a cada mãe e a cada mulher que um dia será mãe, porque sem essa dádiva o mundo não existiria e sem a permissão de Deus nós não estaríamos aqui. Eu acho cômico até, engraçado, porque eu me programo, eu faço algumas anotações para as palmas das sessões, mas acaba que, diante de tanto discurso, a gente acaba tendo que responder algumas coisas, né? Eu vou diretamente falar com o colega sério. Eu vejo o colega sério que só tem uma paixão, diria assim, com todo respeito, para que o senhor me interprete de maneira equivocada, com a paixão pelo ex-gestor, não sei se é saudade dele novamente na prefeitura, talvez, porque assim, fala com a vontade de machucar o ex-gestor e ter um ditado com isso, né? Quem muito ama, às vezes, maltrata, aí a sua intenção é maltratá-lo. Mas tem a certeza que o ex-gestor é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, e que jamais vai se permitir a chegar a esse ponto aí de tanta mágoa, de tanta raiva. Às vezes, muita raiva, muita mágoa se transforma em amor. Eu espero que um dia vocês se abracem com a bíblia, se peguem na mão, porque a vida é uma dádiva, aí temos que aproveitar, tá certo? Foi dito aqui que foi irresponsabilidade. Eu não vejo com os mesmos olhados que o colega vê, porque, como foi dito ali por mim na discussão, foi o erro da contabilidade. Mas o que eu acho interessante é que os colegas da situação, os doutores, gostam de se chamar de advogados, né? Eles não veem o lado bom da gestão, o lado positivo, que foi o quê? Deixar quase 15 milhões em caixa para o gestor estar aí hoje fazendo e acontecendo com dinheiro público. Sabe desde o quê? Que os colegas filialistas não estão preocupados em fiscalizar aonde estão sendo investidos esses valores. Estão mais preocupados em tentar desligir a imagem do ex-gestor por conta de R$ 26 mil em contas, que houve a falha na questão da contabilidade. Mas o assunto encerrado, que bom, né? Eu fico também me perguntando, porque os colegas não cobraram esse projeto na mesma época que identificaram essas contas, só depois de quase um ano e meio que vem para esse projeto pagar sem necessidade, e volta a afirmar, e os colegas sabem disso, sabem. Olha aí, Alexandre, o intuito do projeto foi esse aí, gerar essa discussão novamente, vai tentar gerar desgaste do ex-gestor. Mas eles têm consciência que não se fazia necessário. Bastava o ex-gestor chegar, o gestor foi chegar, até a empresa em base, parcelar ou pagar todo? Que dinheiro tem, tá certo? Mas o assunto encerrado, o colegas, que bom que vai pagar, que é a obrigação dele pagar, até porque não vai pagar com o custo dele. Ele vai pagar com o dinheiro do município. Então a gestão passada, infelizmente, deixou essas contas, mas também deixou o dinheiro suficiente para pagar com o dinheiro do município. Não é do agente portual, ele não vai tirar R$ 1 do custo dele para pagar conta nenhuma. Que fique claro isso aqui. Eu quero gostar de perguntar também, a colega Fabrisa falou aqui que esteve visitando a sala. Que bom, a parte vai incluir. Estou muito feliz, até porque eu vou para a nova pessoa, dois dias. Colega Fabrisa, eu recebi uma foto aqui, de uma região que é o Angiulim, onde a cidadã, ela faz queixa da situação da estrada do Angiulim. Está aqui, está com os colegas dizendo, a por aquele que está, o blogueiro, o mande para o blogueiro, espero que ele veja isso. Então assim, eu vejo aqui os colegas a situação, e às vezes se incomoda, o deixou que ele corre. Chegar aqui, descer alguma crítica, a incompetência da gestão na área de infraestrutura, na área de manutenção de estradas, não vejo nenhuma crítica da parte dos colegas. O pessoal veja o livro. Tem hora que eu fico aqui sentado, colega Fabrisa, e eu fico me perguntando, será que o prefeito toda quinta-feira faz aniversário? Porque eu nunca vi tanto de parabéns. Traga mais um bom, colega, para o meu equipe, quinta-feira, por favor, ficou aniversário do prefeito, porque é parabéns, parabéns até umas horas. Agora, parece que é aniversário que ele está fazendo, já lhe dou cinco colegas, eu só vou concluir aqui. Então é impressionante, tanto de parabéns, mas tristeza, e cobrança de alguma coisa que está errada, eu vejo os colegas aqui fazendo. Está certo? Eu vou lhe dar um minuto para que eu possa concluir. O senhor fez uma pergunta. O senhor fez uma pergunta muito bem ali, muito boa. Procurou os vereadores, quando o ex-gestor deixou quase 15 bilhões de dólares em conta. O que é que ele estava fazendo com esse dinheiro? A resposta certa, vereador, vou lhe dar aqui a resposta. Botando 30 mil reais de combustível de carro quebrado, rodando quase 14 mil quilômetros num transporte dos feirantes do nosso município e tudo com essa. É isso, velho. Outra coisa, o senhor falou do ex-gestor, o pessoal tem mais de um cedo, oito meses cobrando as trocas de armas, e o rolo a rolo, o pessoal. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, colega. Então, para concluir uma sozinha, não, colega, para me pedir um minuto, o colega, o tempo está pouco, mas se o presidente depois quiser dar, eu não importo não, não tenho nada contra isso, está certo? Agora, eu vi aqui, acho que o colega cego, ainda dentro da sua mágoa, quando ele registrou, criticar, dizer, com irresponsabilidade, porque não pagou as contas. Eu vou lhe fazer uma pergunta, colega. O blog, deixando o vídeo de Marcajú, divulgou aqui a cobrança de um senhor que era patroleiro, onde ele, pediu para o blog divulgar, que está com dinheiro a receber da gestão atual. Isso é o quê? É irresponsabilidade ou velhaquice? Velhaquice? Porque o prefeito atual botou o funcionário para fora, sabe mesmo por que o ele pediu demissão, não recorda. E hoje, o funcionário, o funcionário está cobrando ainda dinheiro a receber, que isso é irresponsabilidade, vai ver aquice do gestor atual. Aí o senhor me responde depois. Só não vem para desvogar, se eu valer um confuso de advogado. Outra coisa, eu gosto também de perguntar ao gestor atual, ao turam, o grupo, é irresponsabilidade, incompetência, ou é tudo normal o que está acontecendo nessa filha de tanto pertenor, porque o problema está se alacrando cada dia mais, tem quem está ficando dormindo. Outra coisa, o prefeito não vai tomar tempo e começar a atender as promessas que ele fez, porque tem uma senhora aí, professora, pelo menos até no passado, que está todo dia na rede social, no status dela, colocando diretas e indiretas com o gestor atual pela promessa de emprego que ele fez a ela e ela se iludiu e até hoje não cumpriu. Eu acho que o tempo que ele pede para estar fazendo firula, quer ainda aparecer, ele vai cumprir as promessas que ele fez em campanha. É algo sobre a dele. sem contar também os projetos de campanha que ele fez na época da campanha que até então não começou a uma. Eu espero que ainda durante esses dois anos que ele comprou ou faça pelo menos um dos projetos que ele prometeu. Eu tinha muita coisa da minha colega, Fabrício, mas o tempo não dá, infelizmente. Eu quero agradecer a todos e desejar uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado.